Provérbios 26, 12 Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. Os tolos têm mais chances de adquirir discernimento e chegar à sabedoria. Os que pensam que são sábios, eles estão presos aos seus argumentos tolos e não conseguem nem mesmo ouvir a voz da sabedoria. Eu tenho um amigo que diz que a desilusão é uma coisa ótima. Ruim é viver iludido a respeito dos outros e principalmente a respeito de si mesmo. A desilusão é uma libertação. A pessoa desiludida foi liberta da bolha do engano e do auto-engano. Para ajudar alguém em seu processo de libertação, a sabedoria recomenda poucas palavras. As discussões levam os tolos e os que pensam ser sábios a se recolherem em suas trincheiras, a repetirem à exaustão seus argumentos insensatos, como se quisessem convencer a si mesmos das suas próprias razões. Na maioria das vezes, uma palavra sábia no tempo certo, do jeito certo, é suficiente para furar a bolha da ilusão. Esse é mais um provérbio sobre viver, porque viver é mais que sobreviver.